Nós estamos tomando uma decisão de não prorrogar o decreto da emergência. Ele cumpriu a sua finalidade no primeiro momento, que era de tomar um conjunto de medidas até o início das aulas. É claro que sempre que necessário, se tiver alguma situação em particular, nós vamos tratar de um decreto específico. Nesse instante, nós vamos trabalhar já caminhando para encontrar a normalidade. Como foi dito aqui pela nossa secretária Regiane, que acabou de tomar posse, o ano de 2015 ainda será um ano de grandes desafios. Nós temos que trazer de volta alunos para as escolas. Lá atrás, nós tínhamos mais de 300 mil alunos. Agora, nós temos nos cadastros do MEC cerca de 200 mil alunos. E queremos alcançar de novo 300 mil, quem sabe ultrapassar desse patamar. E a forma de fazer isso é olhar toda a forma de educação. Para a criança, na idade certa, para os adolescentes, para os adultos e para os idosos. Toda a forma de educação. É a forma que nós temos de melhorar. E onde vem o financiamento para essas metas da educação? A educação tem um regramento muito claro. Quanto mais aluno, mais financiamento. Eu quero melhorar cada vez mais com os trabalhadores da educação. Mas na reunião que tive com os trabalhadores, eu disse um dado que é do Piauí. Nós temos no Piauí várias escolas em que a gente tem um professor para 25 alunos, um professor para 30 alunos, um professor para 40 alunos. E normalmente são escolas com IDEB 4, 5, 6, 7. Ora, do outro lado tem escola que tem quase que um professor para um aluno. Então a gente precisa, de um lado, ter aula, ter condição de escola de qualidade e ter mais alunos. Se a gente alcançar, por exemplo, 300 mil alunos nas contas que eu faço, a gente tem o dinheiro necessário para as metas da educação.